E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotec e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui para falar sobre as novidades que chegaram nessa quarta-feira, meus amigos, e vou logo adiantar pra vocês que não foram poucas novidades, né, além de cartas novas, trocas novas aqui pra masquerando gratuito, entre outras recompensas que também são bem interessantes, tá, rapaziada? Eu vou estar mostrando tudo que chegou dessa atualização, vou dar a minha opinião e vou falar se vale a pena ou não, beleza? Então bora lá, mano, que tem bastante coisa pra falar, algumas são bem interessantes e outras nem tanto. Começar aqui com o nosso evento Centuriões, rapaziada, foi lançado a outra aba que é o Rumo ao Crescimento, aonde a gente tem escolha da cartinha do Maquilele ou a do Lan, tá, rapaziada? Você vai na qual você preferir, eu escolhi a do Lan, né, rapaziada? Lateralzinho direito, muito insano, poderia correr mais, né, não sei se ele é melhor que o meu Frimpong, talvez não, né, o Frimpong é muito bom em game, mas é um lateralzinho direito aí pra gente, tá? E a aba dele é mais ou menos parecida com a do Zico, tá, rapaziada? Tem aqui os anúncios pra você assistir, a recompensa pra você resgatar, depois você joga aqui contra o bot, joga o seu jogo de habilidade, consegue os 100 pontos de crescimento, aí os 100 pontos de crescimento que você resgata aqui você vai gastar nesse pacotinho, e aqui tem um marco pra você estar ganhando várias cartas do Lan, tá, rapaziada? Como vocês podem ver aqui, você precisa abrir aquele pacote 15 vezes pra poder resgatar o Lan. E lembrar vocês que nos finais de semana, né, se eu não me engano, sexta, sábado e talvez domingo, ou é só sexta e sábado, a pontuação aqui, ó, esses pontos aqui dobram e vão pra 200, ou seja, dá pra resgatar o Lan com facilidade, tá? Esses 15 aqui que pede no marco, dá pra ganhar facinho, tá, rapaziada? Sem contar que você vai ganhar outras versões do Lan aqui, e vamos torcer pra EA e deixar pra gente poder upar o Lan, hein? Seria muito interessante a gente poder utilizar essas outras versões aqui pra tentar deixar o Lan ali, pelo menos, no seu GR 97, rapaziada. Gostei bastante dessa aba aqui, né, uma cartinha do Lan, mesmo sendo 94, acho que encaixa em bastante time por ser lateral direito, né, lateral direito é um pouco escasso aí no nosso queridíssimo FC Mobile, né, rapaziada? Então, por isso que eu fui na cartinha dele, né, cara? Mesmo o Frimpongo sendo melhor, eu achei uma carta bem interessante, beleza? Então tá aí, foi lançada a aba dele, né, o Zicão da Massa, cara, ainda continua, dá pra resgatar sim, pelo jeito, os três Zicos gratuitos, né, já que a gente ainda pode continuar jogando esta aba do Zico, então vou continuar pegando os pontos ali de características pra tá pegando ainda mais os três Zicão que tem aqui, né, como eu tô com quase 300 pontos em cada um, falta bem pouco pra eu chegar em 500 e resgatar todos os Zicos que tem aqui, cara, muito interessante essa aba. Já a aba de Consiga Centuriões, né, que é o nosso tabuleiro, continua a mesma coisa de sempre, tá, rapaziada? Aqui não mudou nada, tudo igual, tudo normal, então aqui pode ficar tranquilo que não vai vir nenhuma novidade, tá? Eu só tô curioso, é daquela aba ali, ó, para ser um dos Centuriões, tá? Nada explica o que vai ser aquilo ali, e é algo que me deixou bem curioso sobre o evento Centuriões, beleza? Então é isso, mano, sobre o evento Centuriões, tá aí então, né, foi lançado o LAN e o Zicão vai ficar até o fim do evento, beleza? Na aba da MLS, a gente já tá quase finalizando aqui, né, bonitinho, show de bola, no mata-mata que a gente não vai ter mais recompensa, achei muito triste isso aqui, cara, sinceramente eu queria mais, pelo menos, uma semana de recompensa aqui do nosso queridíssimo mata-mata, mas como acabou essa aba de era aqui, infelizmente eles não conseguem disponibilizar a recompensa aqui semanal que a gente ia ter, né, então achei muito triste isso aqui, e acabou deixando o evento MLS um pouco fraquinho, né, rapaziada? Então é só completar mesmo esse negócio aqui, por completar, né, e finalizar o evento MLS aí, já que não vai ter tanta novidade assim mais, beleza, rapaziada? MLS bem fraco, que a gente já imaginava, e é isso, né? Nas outras coisas não tem nada, né, amanhã a gente vai receber um jogador, né, no caso vai poder pegar os dois masquerando, pra quem tá fazendo tudo certinho, isso aqui é bom no Contratações Misteriosas, e sobre eventos, é isso, né, rapaziada? Não temos nenhuma novidade, além do que já chega todo santo dia, beleza? Outra coisa interessante que eu queria falar pra vocês é aqui nas trocas, primeiramente sobre confrontos, né, temos aqui algumas cartinhas como vocês podem ver, eles podem receber de dois a um up só, tá, rapaziada? Essas cartas aqui, sinceramente, nenhuma me interessou, não faria nenhuma dessas trocas, mas o dos Centuriões tem algo bem legal, cara, chegou aqui, uma troca de R$ 11,90 por um masquerando, eu achei pesado, achei muito pesado, cara, estão pedindo 11 jogadores de Gera 89, cara, é mais ou menos ali, uns 22 milhões de cões, que cada cartinha Gera 90, custa R$ 2,2 milhões, tá, então, você vai estar meio que pagando R$ 22 milhões no masquerando, tá, rapaziada? Sinceramente, eu não faria isso, essa troca, mas pra quem tem bastante R$ 90 a mais sobrando, pode ser interessante, tá, rapaziada? Pra quem aí tem os R$ 90 a mais, né, até cartinha upada serve aqui, ah não, não serve não, hein, tá, tá contando no Gera 89 dele, então, não serve muito bem, mas tá aí, rapaziada, você tem que alcançar ali R$ 990, ou mais que isso, pra poder fazer o resgate de um masquerando, na minha opinião, não compensa tanto, porque é muito jogador de Gera 90, mas aí vai de vocês, beleza? Já nessa outra que foi lançada, você precisa de R$ 1090, e um R$ 80, ou você pode variar, né, mandando ali uns R$ 87, e assim vai, tá, rapaziada, se você quiser variar, você pode, pra estar recebendo a recompensa que tem aqui, são dois jogadores inegociáveis de Gera 90 a 97, que tem nesse pacote, e sinceramente, também não arriscaria, porque você pode acabar entregando R$ 1090, e ganhar R$ 190, tá ligado? Então não me chamou muito a atenção também essa troca. A diária de todo dia, né, a gente vai já resgatar aqui, que vale muito a pena, é uma das trocas mais absurdas, e o que eu queria ver aqui mesmo, eram os novos jogadores que foram lançados aqui, na aba Centuriões, né, chegou aqui a cartinha do Zidane, que tá um absurdo, o Ter Stegen, que sinceramente, eu quero muito esse goleiro pro meu elenco, é um goleiro de Gera 97, né, o maior over de goleiro que a gente tem, o Modric, que joga o fino na bola, seria uma ótima opção, para o meu elenco, cara, então essas foram as cartas, o Ter Stegen e o Modric, que são as cartas que mais me interessaram, nessa nova leva de jogadores, né, rapaziada, muita gente também, vai ficar aí, muito interessada, na carta do Rashford, três de perna ruim, eu acho meio paia, mas é a cartinha interessante, temos a cartinha do Figo, tem a cartinha do Benzema, tem aqui a cartinha do De Vrij, né, entre outras cartas aqui, muito interessantes, mas o que mais me chama atenção mesmo, é o Ter Stegen e o Modric, que chegou aí, no novo, novos jogadores do Centuriões, beleza, e outra novidade que a gente tem aqui, rapaziada, é na loja, né, aonde chegou essa caixa de Songkran, mano, eu não sei muito como que é a pronúncia, eu só sei que não vale a pena, tá, rapaziada, muita gente vai falar, mas Cotian, aqui, você gasta 10 mil joias e ganha todas essas recompensas? Não, rapaziada, apenas uma dessas recompensas é garantida, tá, e provavelmente você vai gastar 10 mil joias e vai ganhar esses 50 jogadores básicos, mano, porque a EA é malandra, rapaziada, não caiam nessa oferta, a menos que você realmente queira as recompensas e tenha para comprar ela inteira, você tem que ter ali ou 80 mil joias ou 8 mil FP aí, né, no caso FC Points, né, para estar comprando ela por inteiro e pegar todas as recompensas, porque a melhor recompensa, que é o 92+, aí, né, rapaziada, negociável, ele não vai vir na primeira, nem na segunda, nem na terceira, sinceramente, vai ser a última em praticamente todos, tá, rapaziada, sim, na minha opinião, não vale a pena esse pacote, você faz o que quiser, né, rapaziada, eu só estou dando a minha opinião e, sinceramente, não vale nem um pouco e eu vou passar é longe desse PEC aí, né, manos, outra coisa que a gente teve foi a chegada do PEC 93 a 97, que eu falei para vocês que iriam chegar, né, é um PECzinho até meio que interessante, podemos dizer, porém é bem salgado, né, 25 mil joias, é um preço bem salgadinho, posso estar fazendo vídeo abrindo esse PEC aqui, quem sabe no vídeo de amanhã sai, eu tentando a sorte nesse pacote de 25 mil joias, mas em outras contas, já que na minha oficial, acho que talvez não seja tão interessante, tá, rapaziada, mas é um PEC a se pensar, tá, tá bem melhor que esse aqui, ó, né, já que nesse outro PEC aqui, vem 10 jogadores 90 a mais e 1 93 a 97, cara, muito interessante esse quesito, porém é bem salgado e amanhã vai sair vídeo testando esse pacote, beleza? Outra coisa que chegou para a gente aqui é no Divisão Rivals as novas recompensas, rapaziada, para quem juntou os seus pontos aí, já está ligado que chegou aqui, né, nessa quarta-feira às 22 horas da noite, as recompensas que sinceramente são as mesmas, tá, eu achei que a EA ia atualizar, acrescentar algo mais interessante, mas não, né, não tivemos essa atualização tão interessante assim, eu vou fazer o seguinte, vou pegar dois masqueranos que tem aqui, ó, para a gente aqui, ó, resgatar com os pontos avançados, né, já que eu acho que vale mais a pena o masquerano do que propriamente essa oferta aqui, né, que eu vou ganhar o 91, 92 no máximo e vou gastar os meus pontos nessa aqui para tentar a sorte, né, rapaziada? Vamos ver se eu consigo em algo bom? Olha lá, hein, quem sabe venha alguma coisa, telãozinho para a gente, infelizmente não é interessante, é português, meia esquerda, é o Rafael Leão, rapaziada, Rafael Leão informe aparecendo para a gente em seu Jair 90, cara, o Jair 90 pode valorizar por conta daquele masquerano, talvez, hein, rapaz, vamos continuar seguindo aí para ver um pouco sobre isso aí, rapaziada, ó, aqui é o Modric, né, é o Modric, mano, não tem como, não é o Modric, cara, eu achei que era, mano, tomamos o bait do Modric aqui ganhando a cartinha do Rakitic, será que ele vai subir o valor por conta da troca lá que tem no masquerano? vamos saber um pouco mais como que está o mercado, né, vai que agora está bem assim, ó, fervendo, porque tem bastante recompensa chegando, né, que são essas aqui, ó, esse aqui é o Havertz, né, já é 90 aí para a gente, bastante carta chegando no mercado, algumas podem cair bastante o preço, né, por conta de ter bastante ordens, porém, tem uma troca nova que pode ser interessante para quem precisa de masquerano, né, aquela troca de se pensar, tá, rapaziada, 11,90 por um masquerano, não sei, né, velho, tem que pensar bem se vale a pena ou não, né, mas pelo teto de 90 que eu estou ganhando nesse pacote, talvez valha a pena, hein, meu amigo do céu, é, o bom é que você pode mandar 90 inegociável, né, rapaziada, olha o Tote, italiano, zagueiro, ídolo, ah, que isso, isso não se faz, rapaziada, manda ídolo, cara, qual foi, mano, já imaginei aqui tirar um Maldini, ídolo negociável, ia ser coisa boa demais, rapaziada, mas não foi dessa vez, né, vamos abrir só um desse aqui, né, só para desencargo de consciência, é, esse pequizinho aqui é bem fraquinho mesmo, e deixar o resto dos pontos para nossas joias da semana que vem, beleza, rapaziada, então essas foram as novidades, também dei minha opinião um pouco sobre as novidades que a gente teve, né, é, sinceramente, o que mais me interessou de todas as novidades, né, vamos começar aqui por base, começando aqui com centuriões, o que eu gostei bastante é que ficou ali, né, a aba do zico, para a gente estar ganhando pontos, ou seja, dá para sim resgatar os três zicos gratuitamente, aqui no Rumo ao Crescimento, a cartinha do nosso queridíssimo Lã, veio muito boa, e dá para resgatar em menos de dez dias, tá, essa cartinha do Lã aqui, então, muito interessante, só jogar certinho e fazer o resgate, seria muito bom também se desse para utilizar as outras cartas do Lã aqui, para talpando a oficial, né, mas isso a gente só vai saber se realmente for avançando essa aba aqui, beleza, e outra coisa que eu achei interessante, rapaziada, é que eu fiquei pensando melhor, né, é esse negócio do masquerano, cara, porque se a gente for olhar por uma parte, que você tem um 90 inegociável, né, eu mesmo tenho vários 90s que são inegociáveis, e colocar nessa troca aqui, como eu não consigo vender eles, ó, inegociáveis aqui, é o que tem um valor apagado, né, como eu não consigo vender eles, eu posso ganhar masqueranos em troca, né, são cartas 90, que infelizmente não servem para nada para mim aqui, talvez para uma futura troca, né, lá para frente mesmo, mas pelo momento que a gente está, não serve de nada, e eu posso estar mandando aqui, para ganhar o masquerano, que sinceramente, é um pouco complicado, mas talvez valha a pena, né, vamos estar resgatando aqui, ó, masquerano chegando aí para a gente, coisa linda, né, e esse packzinho aqui, esse aqui é decepção total, tá rapaziada, eu vou fazer um aqui, se bem que não compensa, cara, não compensa fazer esse pack aqui, rapaziada, pelo amor de Deus, não façam, tá, mas eu vou fazer um aqui, só para mostrar para vocês aqui, vamos estar utilizando esses 89, que a gente tem bastante mesmo, só não vou utilizar da Champions, que eles podem upar, né, ó, aqui foi, ô louco, calma que a gente coloca 89 aqui, hum, não vai dar, velho, vamos colocar aqui o seguinte, então, ó, coloca aqui, é, vai ter que ser assim mesmo, rapaziada, manda aqui uma cartinha inegociável, show de bola, e vou mostrar para vocês que esse aqui não compensa, nossa, é muito melhor você ir no Masquerana, mandar tanta cartinha assim, para não ganhar nada no fim, é complicado, mano, olha lá, hein, vamos ver, vai vir telão interessante, olha, nossa senhora, rapaziada, não façam isso, velho, olha isso aqui, velho, quem que é? O McAllister, que ger que ele é? Ger 92, tá vendo? por isso que eu falei para vocês que não vale a pena fazer essa troca, a do Masquerana até vale mais um pouco, caso você tenha bastante jogador 90 inegociável, mas aí vai de vocês, se vocês vão querer fazer ou não, eu achei interessante por conta dos inegociáveis, beleza, rapaziada? muita gente também me falou, cara, sobre essa troca está bugada, vou fazer aqui com vocês uma, só para testar mesmo, e finalizar aqui com chave de ouro, beleza? Vamos lá, coloca aqui os jogadores que pedem na troquinha, vamos estar fazendo aí, 89 a 97, olha lá, hum, nossa senhora, rapaziada, e pensando bem, cara, essa troca vale muito mais a pena do que aquela 90, ó, ganhou 92, tá ligado? Valeu muito mais a pena do que aquela outra troca, rapaziada, isso é para mostrar para vocês que nem sempre essas trocas aqui são tão interessantes, né? É muito melhor você ir por essa aqui, 87 a 97, e até 89 a 97, mesmo não dando cartas boas na maioria das vezes, às vezes a EA gosta de brilhar e mandar alguma coisa boa. Então é isso, rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam da novidade, né? Já estou com bastante masquerana aqui no jeito, né? Está dando bastante aqui, a gente vai acumulando para fazer upgrades no elenco aos poucos, beleza? Então, ó, não se esquece de comentar o que você achou sobre essas novidades, se você for abrir algum pack, deixa nos comentários o que você ganhou, não recomendo que comprem FC Points, que não vale nem um pouco a pena, tá, rapaziada? Não vale a pena mesmo, tá? E é isso, mano, deixa o likezão, é nóis, tamo junto, muito valeu e fui!